Do King, show O do King, show America A moment, a time to be so proud Every time, a time to be so proud If you are the only one who is living in the world If you are the only one who is living in the world To the country, no one who is living in the world Ode 79 são os esforços para nós Na plena noite, você é terrível para nós Vem píl, nós vamos lá, te envaii Em plena sômeira, e lindicite é goupé Luz é na panoa, o sal, o sedente Ale, la peça, te envaii Amém. 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 J'aime, vous l'envoyez, vous l'envoyez, vous l'avez donné. Maintenant je suis un prince qui a eu manifesti la pelle. Oh, 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 oh. Montambruz, ilabumane. Me pei, me pei. Wona hiu, simba. Me pei, me pei. Wadabuka, papayusia. Me pei, me peiizah. Senab mongi, pomba. Me pei, me pei. Se peis a... Se la moquete s'envoi Se peis a gané Simtou me renver Simtou me renver Se peis a tona Simtou me renver Se peis a boi Simtou me renver Se peis a gané Simtou me renver Se la moquete fobile Se la moquete s'envive S'envive Quebe Florec Poibou Poibou Eze Pang Ammo, lithi Göreśl Gebre Komb Se peis a te A CIDADE NO BRASILIAS A Lô da Sis A Lô da Sis A Lô da Sis A Lô da Sis Papé de Jassouli Jambli Jambli Sisko da Matz Lô da Sina Lá Gomburi Lá Gomburi Lô da Sina Lô da Sisko Lô da Sisko Sa Lô da Sisko Tal кнопou Visko da Sisko Eu quero sair da rainha Amorita, nós vamos A língua Ora não, ora não, Ora não, ora não,OR Ora não, ora não, Ora não, ora não Ora não O que é isso? Não há quem eles são, não há quem eles são, não há quem eles são Salve-feu! 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 Nós somos ganonais, 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 ganonais Então nós fizemos um faiado, levando-lhe, levando-lhe Levando-lhe, levando-lhe, levando-lhe Tive-feu! 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 Ele é bomboia! Ai-ai-ai-ai! Nós somos ganonais! Ai-ai-ai-ai-ai! Tive o seu pão, ser! Ai-ai-ai-ai-ai! Oi! Nós somos ganonais, ganonais Tive-feu! 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 Solz, solz, solz Solz, solz でも só McCannoula, McCannoula No roof is on fire No roof is on fire Nohalf-dome nole, arrives in love Leve, levil, levil Leve, levil, levil Ele é feliz Ele é bom dia E sim, não dá alpines a milho, não dá alpines a milho, não dá alpines a milho. Não dá alpines, não dá alpines a milho. Em conto, em conto! O que é isso? 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 O que é isso?